E aí, minha família aqui, quem fala é o Manu Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. E bom, estou aqui com o meu fiel escudeiro, Spock. Oba, que papo que é esse do seu escudo? Não, mas você é o meu fiel escudeiro em todas as séries, Spock, eu te adoro. Ah, tá. Mas você tá bonito hoje, você tá mirando com o mapa, laranja com laranja. Ah, moleque, eu sou o chão é lava em pessoa. Galera, hoje a gente tá aqui no mapa que é muito legal, pode até virar uma série, dependendo de vocês, se vocês curtirem. Então já vai deixando o gostei, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. A gente vai jogar o primeiro level, se vocês curtirem e quer que tenha uma série, aí vocês deixam o gostei, tá bom? Vamos fazer esse combinado, família? Fechou, então. Vamos lá. Seguinte, como eu valhei o nome do mapa, se chama Survive the Born. Sobreviva ao fogo, né? Então, eu tô com um pouco de medo, né? Porque é tipo um chão é lava, esse minigame, Spock. Ai, caraca. Ai, tá bom. Seguinte, Spockinho. Pra gente poder participar... Você não quer deixar eu entrar, não? Não. Ai, tá bom. Tá, vamos combinar, Spockinho. Pra você poder participar, você tem que lembrar que vai ser uma competição entre mim e você. Então, como é que vai funcionar? Vai ganhar quem sobreviver mais tempo. Então, quem morrer primeiro perde e o último a morrer ganha. Tá bom? Tá bom, ganhei. Então, bora lá. Level 1. Pode ir, Spockinho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Uh, uh, ó. Mapa número 1 é da galinha. E vamos ver se essa galinha dá pra gente, né? Dá pra gente ganhar, né? Vamos tentar. Vamos lá. Start. Pronto. Startou. Ai, beleza, Spock. Agora a gente pode... Tem uma escadinha aqui, ó. Eita. É, moleque. Tá. Spockinho, o que será que a gente tem que fazer enquanto a lava não vem, cara? Vamos conversar aqui, ó. Vamos na biblioteca, ó. Olha que legal. Vamos ler o livro aqui, ó. Pega o livro aqui. Não, pera aí. Só vê aqui, ó. Na língua, na língua. Cadê? A gente tá dentro da galinha. Nossa, agora que eu vi que tem... Ih, 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 ih. O que tem aqui? Eita. Eita. Spock, eu... Por aí. Eu não tô muito a fim de pular. Vai, pula você. Ai, não... Ai, vai. Ei. E aí? Ei. E aí? Eu... Eu não sei o que é isso aqui. Caraca, Spock. Meu Deus, onde a gente tá? Ai, caraca. É, é... Ah, tá. Ele tá falando que... É... Não. Oi? É... A gente tá preso? É... É... Eu acho que sim. Ai, Spock. Eu vou quebrar tudo aqui pra tentar voltar lá pra cima. Vai, caro aí. Ai, meu Deus do céu. E daqui a pouco vai começar a pegar lava em tudo. Eu vou estar subindo aqui, Spock. Onde será que vai dar isso aqui? Nossa, será que vai ter bloco suficiente pra eu subir? Não. Não. Nossa. Nossa! Não acredito, Spock! A lava tá caindo já? Nossa, eu vou quebrar aqui rapidinho. Aí, depois eu volto. Eu acho que eu não posso... Eu não posso quebrar o mapa. Mas tudo bem. Pronto. Caraca! A lava já tá aqui, Spock! Eita! É, Cauê. Ai, meu Deus! Não sei o que te dizer, não. Só sei de uma coisa. Eu vou me defender. Não! Não, Spock! Ai, caraca! Eu já tomei! Eu já tomei na cara uma lava. Ai. Deixa eu ficar aqui em cima. Pronto. Nossa! Tá, eu tô vivo ainda. Eu tô vivo ainda, Spock! Eu tô vivo! Ai, sai. Sai! Não queima, não queima! Eu tô vivo! Ai, caraca! Tá queimando tudo! Peraí, eu vou descer de novo. Spock! Ah, não! Oi! Ai, Cauê! Você quebrou o mapa, mano. Deixa eu ver. O Spock! Eu tô vivo! Eu tô vivo! Eu sobrevivi! Ai, meu Deus do céu! Eu quebrei meu chão! Ai, meu Deus! Cauê! Eu tô vivo! Que mapa mais da hora! Galera, eu falei pra vocês que o mapa era divertido. Então, se vocês querem que tenha uma série dessa, por favor. Metralho gostei! Se tiver 11 mil gosteis... Não, não, não. Vamos... Não, não. 11 mil gostei, não. Galera, se tiver 15 mil gosteis no primeiro dia, amanhã tem mais um episódio dessa série. E aí eu trago o episódio, prometo. Então, tá prometido aqui. Se tiver 15 mil gosteis nesse vídeo, amanhã eu trago mais um episódio. Então, vamos lá que... Calma aí. Eu tô vivo. Oi, Spock! Ainda eu perdi. Não. Não. Por favor, por favor, mano. Você quer dar TP em mim? Vem ver. Deixa eu dar TP no Spock. Ai, não, mano. Não. Morri agora. Morri agora. Deixa eu ver. Não, aí deu pra... Ah, morreu. Ai, cara. Então tá 1 a 0 pro Spockinho, porque eu morri primeiro. Então, ó. 1 a 0 e Spock, hein. Spock, vamos pro level 2? Vai. Vamos lá, galerinha. Level... Ah, não, não. Esse é o level 3. É do outro lado. Volta aí. É 3, tá. Pera, TP. Aê. Aí, pronto. Vem. Level 2. Bora. Vamos lá. Level 2 é aquela... É a vaquinha vermelha. Eu esqueço o nome dela. Da vaquinha vermelha. É a vaca com o gul. É a vaca com o gul. Pode... Pode verdade. Pode verdade. Hã? Pode crer que é verdade. Bora. Ai, meu Deus. Onde a gente vai, Spockinho? Beleza. Nossa, mano. Tá, aqui... Espera, espera. Mano, deve ter algum lugar que é muito safe, mano. Não, eu vou querer pegar um lugar secreto, cara. Porque todos os lugares que eu fico secreto, eu me dou bem. Achou uma alavanca. Achou uma alavanca. Nossa. Eu acho que... Eu acho que eu tô ferrado. Acho que eu tô ferrado, galera. Acho que eu tô ferrado. Ai, caraca. Mano, eu achei a alavanca. Ela serve pra quê? Ela... A alavanca? É. Nada. Voltei. Estou... Estou preso. Ai, cadê Spockinho? Tá. Spockinho, você subiu? Hã? Você subiu aqui? Onde você tá? Ai, eu tô preso. Eita. Tá, não. Aqui... Ai, caraca. Eu já tô vendo a lava. Eu já tô dando umas pingadas. Onde você desceu? Aqui na pata. Eita, eu fechei. Ai, meu Deus. Mas por onde você fechou, Spockinho? Mano, a pata me fechou aqui. Mas eu entrei e fechei uma tampa. Mas onde você tá, Spock? Eu tô em uma das patas dela. Mas qual pata? Não dá. Acho que é atrás. Acho que é atrás. Ai, meu Deus. Spock. Tá, tô indo aí. Pera aí. Não. Pera aí, Spock. Caraca. Ai. Tá aí. Como é que eu vou aí? Não, Spock. Não dá pra eu aí. Eu tô me vendo aqui, ó. Tá, mas eu não sei como é que você foi pra aí, Spock. Tá começando a pegar fogo. Tá pegando fogo, bicho. Ah, help me, please. Não, eu vou queimar primeiro, Spock. Não, não, não. Ah, não. Spock. Não. Ainda tem uma chance de eu sobreviver, Brasil. Eu não peguei fogo. Não. Ainda tem uma chance... Bota aqui. Boa. Ah, não, não, não. Ai, caraca. Meu Deus. Tá pegando fogo em tudo, Spock. Calma aí. Calma aí. Eu aqui, calma aí. Ai, caraca. Pronto. Nossa. Nossa. Cadê você, Spock? Eu não tô te vendo. Aqui, ó. Caiu. Eu sempre caio. Meu Deus, não dá, não, velho. Eu estou vivo. A grande dástima dos ninjas. Mas eu vou cair daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, enquanto Spock tá lá, terminando o level 2, né? Lembrando que já tá 2x0 o Spock, né? Caraca, velho. Ah, mulher. Ai, pessoal. Lembrando uma coisa muito importante que vocês não saibam. Vocês não saibam? Ou vocês saibam? Não sabem. Vocês não sabem, é verdade. O Calma aí tá hoje, o Calma aí tá baixo de memória hoje. Mas você que não sabe, o canal tem um bonequinho de pelúcia. Isso mesmo que você pode ter na sua casa. Ô, Spock, já viu o boneco de pelúcia do baixo? É legal? Não. Ah, já vi. Eu tenho aqui. Eu tenho o sonho do Túlio. Já já. Eu quero a coleção completa. Vai ter, vai ter de todo mundo, pessoal. Então, se você quiser ter o boneco do baixo de memória, clique no primeiro link na descrição que você pode ter ele na tua casa, maninho. Não perde tempo. É muito legal porque você pode abraçar ele, você pode dormir com ele. Pode fazer o que você quiser que ele é muito, muito fofinho e ele é muito legal. Aí você pode ter baixo de memória na sua casa. Olha que maneiro. E depois manda uma foto lá no Twitter que eu vou adorar ver a galerinha que gosta do bonequinho, hein? Tamo junto, hein, família? Então, level 3, Spock, bora pro level 3? Bora, level 3. Level 3. Ai, vamos lá. Level 3. Caraca, level 3 é qual? Pera aí. Level 3. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a Lula. Vai, vai. Level 3. Galera, pronto. Ali. Ai, caraca. Vamos lá. Start. Vamos lá. 3, 2, 1, bora. O que que é isso? Um pouquinho, ó. 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 A gente tá dentro de uma Lula gigante. Aham. Caraca. Tá, beleza. Aqui não tem nada. Eu tô tentando achar algum lugar secreto pra gente ficar, galera. Tá. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu... Não, eu tenho que fazer um pacor, hein. Como é que faz o pacor? Ixi. Como é que começa o pacor? Eita. Tem, velho. Como subir ali? Socorro! Eu tô tentando fazer o pacor, Spock. Não, eu acho que não dá. Acho que não dá. Meu Deus. Acho que não dá mesmo. Não dá, não dá. Ah, Spock. Conseguiu? Não. A gente pode quebrar, né? Mas aí eu não sei se pode. Spock. Espera. Deixa eu ver. A Lava tá chegando? Tá chegando, Spock. Vem, Spock. Vai, vai. Vem, Spock. Tudo pela sobrevivência. Vai, Spock. Sobreviva! Água! Vamos ficar aqui, Spock. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Isso aqui. O importante é, se morre, morre os dois. Não, Spock! Isso aqui. Eu tô vivo! Tô vivo! Ai, meu Deus. Que trairagem, Brasil. Não, eu fui tentar salvar ele pra subir, eu coloquei uma escada. Que trairagem, Brasil. Não, eu fui colocar a escada pra você subir. Ai, meu Deus do céu. Ai, velho. Que engraçado. O Spock... Mano, o Spock foi mó traíra agora. Eu vi aí, Spock. Não, eu coloquei uma escada pra você subir. Para. Caraca, 3x0, cara. Não, não. Ainda eu tenho chance de virar, cara. 3x0. Deixa eu ver. Ó, galera. Só pra vocês terem noção, a gente tem até o level. Vamos ver até que level dá pra ir. Dá pra ir até o level 10. Até o level... É, até o level 10, galera. Então a gente tem muito level ainda, dá pra eu ganhar. E ainda a gente tem um monte de coisa aqui, olha. 10 esmeraldas. O que é isso? Caraca. Oxi. Que papo é esse, Willis? Eita, dá pra colocar armadura. Oh, que da hora. Olha! Oi, Spock. Eita, eu tô ganhando a esmeralda. Ah, olha. Isso daqui é pra quem ganhou. Não, pera aí. Vai de novo. Pera aí. Eu vou entrar no game mod, galera. É, eu ganhei 3. Eu ganhei 3. Não, vamos lá. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Eu vou tirar tudo que tem na minha mão, porque eu tô cheio de item. Vou explicar isso pra mim. Tira todas as esmeraldas que você tem, ó. Ah, tirei. Pronto. Galera, vamos lá. Aperte aqui se você ganhou o último round. Então você aperta esse. 3x. Vai. 1, 2. 3x. 2x. 3x. E aqui, aperte aqui se você perdeu os últimos round. Então eu perdi 1, 2, 3. Eu não sei. É, pronto. Acho que é isso, ó. Agora a gente pode trocar por aqui, ó. Por exemplo, pra você pegar esse daqui, você tem que dar 10 esmeraldas. Esse daqui é 15, esse daqui é 20, esse daqui é 20. Ok. Ah, que da hora, galera. A gente pode equipar nossas roupas. Mas, bom, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem que essa meio que minissérie continue, deixe o tapão no gostei e compartilhe nas redes sociais, hein, família. Tamo junto. Bota nos comentários aí o que vocês estão achando. E é isso. Amo vocês de coração. Se inscreva no canal do Mano Spockinho, que é muito importante. Ele tá chegando a 3 milhões. O canal também tá se inscrevendo. O canal também tá se inscrevendo.